Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Bom pessoal, boa tarde. Primeiramente é um prazer participar aqui do encontro do GT de modelagem, construção e estudos da forma. Eu já publiquei em parceria com colegas em outros momentos, mas se não me falha a memória é a primeira vez que eu mesma apresento nesse GT, então estou muito feliz por isso. E aí para essa edição eu realizei uma pesquisa, tenho bastante interesse sobre, não dou aula diretamente com modelagem no processo, mas trabalho muito com relação à pesquisa científica, produção científica no curso de design de moda do IEF Sul de Minas, onde eu sou professora. Então a gente vive sempre pesquisando com os alunos em bancos de dados, repositórios, sobre essa produção nas diversas áreas. Então nesse trabalho eu fiz um, eu trouxe um recorte sobre a pesquisa em programas de mestrado e doutorado no Brasil, em que a modelagem fosse um item ali principal, né? Pode passar por favor. Bom, então essa pesquisa, ela foi feita por meio de uma pesquisa bibliográfica e uma análise documental, né? Por meio do catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, né? Ali vinculada à plataforma Sucupira, que faz a coleta dessas teses e dissertações publicadas e organiza ali neste catálogo. Pode passar por favor. Bom, esse não é o primeiro trabalho que aborda no sentido da bibliometria, né? Da evolução de pesquisas num determinado tema relacionado à moda. Então, para realizar esse trabalho, eu me baseei no trabalho da professora Doroteia Pires, de 2002, sobre publicações em língua portuguesa, no trabalho da professora Maria Cláudia Bonadio, que fez uma pesquisa sobre produção estrito-senso em toda a área de moda, né? No Brasil. E da ORN, que fez uma pesquisa sobre a produção científica em moda em periódicos. Nesse caso, o ponto de diferenciação é que esse recorte é específico sobre modelagem do vestuário. Essa pesquisa, ela deu origem a um infográfico, que eu apresento no final como um painel, né? E dali a gente pode depender algumas interpretações interessantes sobre esse campo de conhecimento, né? Enquanto um campo científico e tecnológico. E aí, interessante que ao visualizar a primeira publicação até os dias atuais, a gente observa que desde a primeira publicação em modelagem em 1995 a este ano de 2020, nós tivemos aí, completamos esse ano 25 anos desde a primeira pesquisa. Pode passar, por favor. Então, vou falar um pouquinho do processo, como que isso foi sistematizado. Fiz uma revisão bibliográfica, então, para ver outros trabalhos que abordavam esse mesmo assunto. Também, nessa revisão, para levantar possíveis palavras-chave, né? Termos de busca que eu poderia usar nesse repositório da CAPES. Então, eu cheguei em alguns termos, que são modelagem do vestuário, alfaiataria, modelagem tridimensional, modelagem industrial, tabela de medidas, muage, draping, pattern making e patterning. Tive que fazer a opção de colocar palavras em línguas estrangeiras, porque em alguns momentos da busca, somente as palavras em português não chegavam em todos os trabalhos. Provavelmente, por uma questão de tradução ali de palavras-chave, né? E quando você coloca essas palavras-chave, entre aspas, ali naquele repositório, ele te dá exatamente os trabalhos que estão ali publicados e que mencionam essa determinada palavra. O critério de inclusão, quer dizer, os trabalhos que eu optei por analisar, foram aqueles que contivessem uma ou mais dessas palavras, ou no seu título, ou nas palavras-chave, partindo do pressuposto que as palavras-chave precisariam, devem, né? Conter os elementos principais ali da pesquisa. Após identificar esses trabalhos, eu fazia a leitura do título, das palavras-chave e também do resumo, né? Para verificar se realmente o escopo ia para a questão da modelagem mesmo. Porque a gente tem algumas pesquisas que vão, então, para o lado do gênero, o lado da profissão de alfaiate, que são relativos à área, mas não vinculados, vamos dizer assim, exatamente ao fazer, né? Ao processo. Foi feita uma organização em planilha, uma análise e essa organização de infográfico pelo Canva. Pode passar, por favor. Bom, aí é o site, né? Para o catálogo de teses e dissertações, onde a gente tem o mecanismo de busca. E quando a gente insere as palavras-chave, e a gente pode pesquisar pelo nome do autor, por outros atributos, né? Eu fiz pela palavra-chave. Ele nos dá a listagem desses trabalhos e, quando você entra nelas, você consegue identificar qual é a instituição de ensino superior, se é de administração pública ou privada, a grande área de conhecimento ao qual o programa se vincula, o nome do programa de mestrado ou doutorado, a área de concentração desse programa, o título do trabalho, o autor, se é um mestrado ou doutorado, a data da defesa e as palavras-chave, que são exatamente os itens que eu analisei. Pode passar, por favor. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês dos resultados. É preciso que eu, vamos dizer assim, avise que essa pesquisa, ela pode ter trabalhos a mais que não estão aqui inseridos. Por quê? A gente tem um certo atraso, né, na alimentação do repositório. Até enquanto a Júlia apresentava, eu não me lembrava do dela na minha pesquisa. Então, fui ver se já estava lá no banco de teses e rapidamente não encontrei. Mas pode ser que eu precise procurar de uma outra forma. Mas, de forma geral, a gente consegue captar, assim, a essência dessa produção. Então, alguns itens interessantes é que a primeira dissertação sobre modelagem, ela aconteceu em 1995, e a Bonadio, ela também coloca que esse foi o primeiro trabalho sobre moda numa área das ciências sociais aplicadas num programa de pós-graduação em design, que, inclusive, foi o de design da Unesp, com orientação do professor Plácido, né, em 1995. Então, a gente percebe também que os anos de 2010 a 2017, nós tivemos um grande aumento, né, um fomento muito grande de pesquisas em que o tema principal fosse a modelagem, sendo 2016 até agora o ano com maior índice de publicações, com 11 publicações sobre o tema entre mestrados e doutorados. Pode passar, por favor. Bom, em 25 anos foram detectadas na minha pesquisa 51 publicações. Dessas 51, nós tivemos, aí aqui eu peço desculpas que acabou tendo um erro na imagem, são cinco teses e 46 dissertações, tá? Nove programas de pós-graduação são responsáveis, públicos são responsáveis por essas publicações, onde a gente tem 30 dissertações e quatro teses, e dez programas privados com 16 dissertações e uma tese, né? A maior área de concentração é no Sudeste, seguido do Sul, depois Nordeste e Centro-Oeste. O programa de pós-graduação, que tem o maior índice de trabalhos em modelagem, é o PPG Design da Unesp, seguido pelo texto Imoda da Universidade de São Paulo, com 10 produções. Quatro dissertações sobre modelagem são de programas descontinuados, como é o caso do Centro Universitário Senac e Universidade São Marcos, que tem uma pesquisa na plataforma da CAPES, nessa Universidade São Marcos, que eu vi que foi extinta. Pode passar, por favor. Bom, sobre as áreas de conhecimento, a maior parte desses trabalhos, né, elas encontram-se nos cursos de ciências sociais aplicadas, vinculadas ao design, né, em programas na área do design, seguido pela área multidisciplinar, mas existem também trabalhos nas ciências humanas, linguística, letras e artes, com um trabalho também. Pode passar, por favor. Aí, então, eu passei para uma análise mais aprofundada sobre as temáticas, e, obviamente, por questões didáticas, né, eu precisei agrupar os temas principais. A gente sabe que as coisas nunca são uma coisa só, né, os trabalhos não são exatamente fechados, né, mas, de forma geral, eu precisei agrupá-los em categorias, né, então, a gente observa ali que o maior número de pesquisas, elas abordam as metodologias de ensino em modelagem, então, a gente percebe um fomento muito grande, uma preocupação em se desenvolver pesquisas vinculadas ao ensino, seguido da área de antropometria e ergonomia, com a questão de usabilidade, tabela de medidas, seguido de trabalhos que abordam a modelagem dentro do desenvolvimento de produto, e ela como uma ferramenta ou como um aplicativo ali de criatividade, sete pesquisas sobre modelagem e recursos digitais, ou seja, análise de software, processos digitais, três pesquisas sobre história e cultura, três sobre representação gráfica, duas que abordam a modelagem como uma técnica produtiva mesmo, meios de se fazer melhor, meios de se executar de uma forma mais aprimorada a modelagem, e apenas um trabalho específico de modelagem e sustentabilidade. Pode passar, por favor. Então, esse é o painel, né, que foi construído, que a gente consegue sintetizar ali visualmente esses 25 anos da pesquisa em modelagem nos programas de pós-graduação, que eu fui apresentando já para vocês, em evidência, cada um deles. Pode passar, por favor. Aqui, apesar de não ser uma, não estar inserido ali na metodologia do trabalho, ao final para a apresentação, eu coletei as palavras-chave dos trabalhos, e trabalhei elas num aplicativo que gera essa nuvem de palavras, e a palavra fica maior conforme o número de vezes em que ela é replicada ali naquele aplicativo, né, o número de dimensões. Então, a gente percebe que as palavras-chave, elas também corroboram o que a gente viu, né, a gente vê um destaque para a questão do ensino, para a questão do processo, para a questão das medidas, né, para a questão do CAD, enfim. A gente consegue perceber uma ênfase maior nessas áreas. Pode passar, por favor. Bom, algumas considerações, né, eu particularmente acredito que esse tipo de pesquisa, ele traz contribuições para a gente que trabalha na área, com o ensino e com a pesquisa, no sentido de verificar algumas tendências de temáticas ao longo do tempo, né, e isso nos leva a conseguir identificar alguns vínculos com cenários sociais, econômicos do momento, né, e como que isso influenciou na pesquisa. A gente também consegue evidenciar alguns programas de pós-graduação que acabaram se especializando em determinados temas, né, então a gente tem ali um local para sempre estar buscando novas informações, novos conhecimentos. É muito interessante também a gente entender as áreas que são carentes de pesquisa como caso de projetos sobre modelagem e sustentabilidade. Aí, após enviar o artigo para o colóquio, eu acabei sendo banca de uma tese sobre modelagem e sustentabilidade, que ainda não foi inclusa aqui no trabalho, né, porque foi agora no ano de 2020. Então, quer dizer, temos dois trabalhos, pelo menos dentro do que eu consegui detectar. E acredito que é um mecanismo interessante de estar sendo sempre ali alimentado para que a gente possa ter um registro e análise do desenvolvimento acadêmico na área em questão. Pode passar, por favor. Aqui estão as principais referências bibliográficas que eu utilizei, né, mas diretamente. Pode passar. E agradeço a minha instituição de origem, aí no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, por possibilitar o nosso acesso, aí, a pesquisa e a extensão, e a oportunidade de compartilhar com vocês aqui no Encontro dos GTs.